Fui seguramente numa decisão difícil, talvez a mais difícil, a mais importante também. Estou completamente confiante, convicto de que vamos fazer um bom trabalho. Estradendo é uma palavra que entra muito aqui no nosso vocabulário, mas até se pode perder, mas depende da forma como se perde. A CIDADE NO BRASIL Um grande abraço para ti. Muito obrigado. O culpado és tu, Sérgio. O culpado de estarmos de novo a ser temidos ao ponto de termos de jogar contra arbitragens, antijogo, campos de tudo menos futebol. O culpado por sente-se isto como nós e seja a nossa voz, de todos os adeptos. O culpado de estarmos a chorar uma derrota onde fomos vítima do azar, de antijogo e mesmo um dia mau, mesmo quando estamos em primeira 2 com um jogo na luz onde já fomos felizes imensas vezes. O culpado és tu de inventar as quantas metades dos titulares indisponíveis. A sensação como treinador e este concluir de um conquistado, um sonho. Para mim é um sonho. Está muito bom. E o promenor das bandeiras, olha o Valenciano, está fantástico. O culpado és tu, porque agiste como todos queríamos agir contra o árbitro, como um miserável treinador adversário. Tu és o culpado de ser a imagem da expressão Ser Porto em carne e ossos. A culpa disto é toda tua, de reanimares uma equipa caída que hoje perde pela primeira vez. Hoje, não foi o Brahimi que falhou o penal, nem o Apacar que foi trapalhão. Falhámos todos. Somos um só. Ganhámos todos, perdemos todos. União máxima até ao fim, porque vai ser contra tudo e tudo. Sei que não é fácil para os jogadores trabalharem comigo, não é fácil. Eu consegui, graças a Deus, sempre, no fim das épocas, potenciar os jogadores. Consegui que eles crescessem, isso é importante. E se crescem individualmente, coletivamente, somos mais fortes do seu Deus absoluto. O meu filho tem em casa que não tem expressão. E depois tem o modo agressivo, que ele carrega o modo agressivo e ele... É verdade, é verdade. Depois carrega o modo padre. Certo, aí posso lhe garantir. Nós vamos ter um futebol do Porto muito competitivo no próximo ano. E em Maio, quando fomos campeões, sabem de quem vai ser a culpa? Deste senhor. O jogo pode-se fazer, até porque a equipa tem um orçamento de 3 milhões e a outra tem 60 milhões. É como uma pessoa que tem dificuldades na vida, pode ir roubar, não há problema nenhum. Foi com enorme alegria e amor ao clube, o meu presidente disse, e amor ao clube, que eu vim e estou convencido que vou conseguir em Maio, estar feliz, os portugueses estarem felizes e dedicar e tornar aquilo que é e acabando, como comecei, dar essa alegria. Os meus pais estão felizes hoje, mas vão ficar mais felizes no fim do ano com conquistas de títulos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.